Letícia Thalia Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Eu não te quero nunca mais Somente agora entende O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livrar desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Eu não te quero nunca mais Eu não te quero nunca mais Não mereço o meu amor Por que você fez assim? Me enganou e só fez me iludir Foi numa noite de amor que me entreguei a você Agora você não liga pra mim Me faz não entender Que eu te quero, me apaixonei sem saber Você quebrou, foi chora meu coração E eu não posso viver mais assim Ao pensar em você, me fazendo sofrer Vou conseguir encontrar outro amor Sei, vou te esquecer Não aguento essa dor Não, eu não quero mais, baby Você só usou e abusou Fez brinquedo de mim Você quebrou Fez chora meu coração E eu não posso viver mais assim Ao pensar em você, me fazendo sofrer Vou conseguir encontrar outro amor Sei, vou te esquecer Você quebrou Você quebrou Você quebrou Oh, baby Me fez chorar Meu coração Você quebrou Oh, baby Me fez chorar Eu consegui Você quebrou Você quebrou Oh, baby Você quebrou Me fez chorar Meu coração Não entendo o que aconteceu Nunca mais você aqui apareceu Pra um dia não sei onde Sumiu, desapareceu Fiquei só Como dói No meu peito Sempre te amei Me entreguei Pra você Nossas brigas passageiras Nenhum momento Você feriu Teus sentimentos Então me diga Qual motivo Você partiu Fiquei só Como dói No meu peito Sempre te amei Sempre te amei demais Até quando esse louco O amor vai ter Mais atenção Até quando vou ter Que esperar você Pra não mais sofrer Até quando esse louco O amor vai ter Mais atenção Até quando vou ter Que esperar você Pra não mais sofrer O amor vai ter Oh, o amor vai ter Ó, o amor vai ter A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa, estranho, eu voltei mais puro O céu Sempre está lá e vê-lhe voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê-lhe voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde houve o mundo azul Está lá e vê-lhe voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê-lhe voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul Yeah, yeah, yeah Essas noites você me deixou assim Volando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração Eu te amei como ninguém mais te amou Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais te amou Eu perdi como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu perdi, mas você também perdeu Agora o que me resta são os pensamentos Suas fotos pelo chão E numa lágrima rolar Não podia evitar Adoro esse seu jeito de amar Adoro esse seu jeito de amar sobre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi essa canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber onde estás Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Uh, 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 uh Escrevi essa canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procure saber onde estás Vou resistir aos perigos desse amor Não vou deixar me envolver Na ilusão, na sedução do teu olhar Não, eu não vou permitir Mais uma decepção Nas armas desse falso amor Irá ferir um de nós dois Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia não deve existir Não vou permitir Não quero um outro amor assim Não vou permitir Não quero um outro amor assim Não vou permitir Não, eu não quero Amor é frio Como a sua voz que prometeu Amor se viu e só metiu Sobre o prazer Prazer é o que você sentei E o rio do sentimento de amar Não soube encantar Tão real quanto o seu amor É o adeus que vai me envolver É o adeus que vai me envolver Eu não vou chorar por você Não vou deixar de viver A fantasia não deve existir Não vou permitir Não, eu não quero um outro amor assim Não, eu não quero um outro amor assim Não, eu não quero Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou E no seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O teu jeito de amar Vai ser que eu vou lutar Pra te reconquistar É uma fase, vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar E a separar você de mim Não vai Não, não Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou E no seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O teu jeito de amar Eu sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Pra te reconquistar É uma fase, vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Quer separar você de mim Não vai É uma fase, vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Não vai Quer separar você de mim Não vai Oh, 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 oh Quer separar você de mim Não vai Oh, oh, oh A voz que encanta Não vai Porque assim Eu vou lutar